A paisagem repleta de pontos brancos é encantadora. O perfume que se espalha pelo campo também. Mas para Sérgio, que planta camomila há 20 anos, é só mais um dia de trabalho na lavoura. Antes eu plantava batata, ali alugava os terrenos, então quando chegava a safra de inverno, eu procurava o pessoal que plantava camomila e fazia de sócio com eles, para poder se livrar um pouco dos aluguel da terra. Foi essa uma opção para aumentar um pouco da renda. E daí assim foi acostumando e foi continuando e está até hoje plantando. Depois eu parei de plantar batata, daí agora a gente faz soja, faz outras coisas no verão, e no inverno faz a camomila. O Paraná é um grande produtor de camomila, com 1.853 hectares distribuídos em 14 cidades. Mandirituba e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, estão entre elas. Este ano, Sérgio plantou 50 hectares da planta, na propriedade que fica em São José dos Pinhais. É, a camomila, na verdade, a gente tem que limpar bem o terreno, né? Como você está vendo, o terreno foi preparado, porque para não ter mato, sempre sobra alguma coisa, né? É, porque é um negócio que, como a camomila, é um produto que já, geralmente, tem que ser orgânico, né? Então tem que ter bastante cuidado com ela, né? E daí a gente vem cuidando no manejo, às vezes pega, tem que arrancar mato até com a mão, né? Para ficar limpo. Mas é, damos graças quando vem umas geadas, que daí ajuda, que nem outro dia veio, matou, tinha bastante inseto, agora ficou limpo, né? A colheita da camomila dura poucos dias. Quando ela chega neste ponto, precisa ser retirada rapidamente da lavoura e levada para a secagem. Dependendo do clima, ela pode render uma segunda ou até uma terceira floração. Aqui nessa lavoura, por exemplo, se nos próximos 15 ou 20 dias cair uma chuva leve, algumas plantas vão florescer novamente. A colheita precisa ser feita de forma manual, com a ajuda do trator. Enquanto a máquina passa, os funcionários puxam as plantas para conservar as flores. Depois, ela vai para a secagem e é vendida para indústrias da região, que fazem o beneficiamento.